Maria Pedro Celestino dos Santos, de 47 anos, desde muito cedo, assumiu a responsabilidade no campo. A história da agricultora Maria começou no município de Alta Floresta do Oeste. Seu sonho sempre foi trabalhar em suas próprias terras. Estamos aí na luta, meus filhos, graças a Deus plantamos, já conseguimos plantar os cafés, 18 mil pés de café ao todo. Trabalhar sol a sol não é algo muito fácil. Hoje em dia é uma tarefa difícil. Mas a Dona Maria Celestino, aproximadamente 30 anos que ela vem trabalhando e que ela vem lutando na agricultura. Ela e seus filhos sempre sonharam em ter o seu pedaço de terra e poder plantar e produzir para sobreviver. Hoje isso é uma realidade na vida deles. Depois de anos de luta, Dona Maria descobriu que teria possibilidade de realizar seu sonho através do crédito rural. Então, com muita determinação e coragem, deu início no processo para adquirir suas terras. Pois estava cansada de trabalhar em terras alheias e depois de anos de esperar, realizou seu sonho. Primeiro eu tocava roça ali, sabe, em alta floresta, sabe, dia mesmo. E quando eu sabia ouvir falar do crédito fundiário, eu falei, se existe esse crédito fundiário, eu vou, sabe, vou procurar me informar mais a respeito dele. E eu procurando, sabe, o sindicato ali de Rolimora, eu falei para ele assim, como é que é? Ele falou assim, olha, mas a terra tem que, sabe, ter água, tem que ser uma terra boa, sabe, para produção. E eu falei assim, mas quem procura a terra? Ele falou assim, ela tem que ser a senhora, ela tem que olhar as qualidades da terra para a senhora gostar, né, ver a terra se dar. E eu, sabe, eu procurei a terra e olhava uma, olhava a outra, quando a terra era boa, sabe, e às vezes não tinha água, a água era fraca. E ir naquela luta. Aí até que foi um dia, no dia que o corretor me ligou, falou assim, olha, Marinho, tem uma terra aqui, de Rolimora Chacra, boa, aqui pertinho de Rolimora. E eu falei, opa, melhor ainda, porque lá, sabe, 37 quilômetros de alta floresta, né, toca o rosto de amê, foi melhor. A agricultora afirma que no início não foi muito fácil. Com muita garra e trabalho, conseguiram tornar a terra produtiva. Então, com essa lavoura, nós somos quatro, eu e meus dois filhos e a minha filha, a minha filha, a moça Daniele. Porque, sabe, o meu esposo, ele não teve um problema, sabe, os médicos proibiram ele de trabalhar no sol. Mas eles, sabe, somos nós quatro que trabalham, sabe, na lavoura, pega firme no batante aí. Hoje a família tem 12 alqueires de terra, na linha 188, no quilômetro 3, lá do sul, no município de Rolim de Moura. Já tem dois alqueires somente de café. Uma lavoura que está em processo de produção. E as expectativas são grandes para uma boa safra, garante a agricultora. Nós estamos nesse aspecto, sabe, os meus filhos, quatro. Dá para ter uma expectativa de 400 sacos de café, mas acredito eu que vai passar de 400. Aí estamos, sabe, nessa expectativa aí, sabe, a colheita desse ano, a gente começa, sabe, a gente tá lá, sabe, inclusive eles estão querendo sabogesia até sair para fazer o orçamento de uma irrigação, fazer o orçamento de uma irrigação, saber o que está bom para mandar para cima e encarar o trem. Dona Maria conta emocionada que valeu a pena todo o esforço para ter suas terras. Meus filhos, o sonho deles é levar o café lá até chegar lá na estrada, na frente. Eu falei para ele, vai ser uma grande luta esse ano, porque se você vai, vamos plantar, então vamos colocar a mão no arado e vamos partir para cima. A família é unida, eles são em cinco, mas apenas quatro trabalham de sol a sol. A mãe, Maria Pedro Celestino dos Santos, e os filhos, Fábio Pereira dos Santos, de 28 anos, Marcelo Pereira dos Santos, de 30 anos, e Daniela Pereira dos Santos, de 27 anos. O pai, Ivan Pereira dos Santos, de 58 anos, hoje sua saúde é bem debilitada e não pode mais trabalhar na roça. O esforço dela é muito gratificante, porque ela faz tudo o que ela pode por nós. Isso valeu muito a pena. Hoje ver a charca de vocês assim, já produzindo, é algo que motiva ainda mais continuar trabalhando e agora cuidar dela. É, agora a bola passou para nós, cuidar dela e futuramente plantar mais, expandir a lavoura. Para alcançar sucesso em suas terras, Dona Maria precisou de apoio e incentivo, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura do município de Rolim de Moura. A gente fica feliz que a história dela é uma história de superação. Ela começou, não desistiu, é isso que a gente sempre prega, a gente não deve desistir dos nossos sonhos. E foi isso que a Dona Maria fez, não desistiu dos sonhos que ela tinha de ter um pedaço de terra. E hoje está aqui o exemplo, está aqui esse café bonito, bem carregado, cuidado. E nós da Secretaria da Agricultura ficamos felizes juntamente com ela, por ela ter vencido, está vencendo. É claro que as lutas não acabam, sempre vai existir, mas ela está muito melhor do que ela iniciou. Ela iniciou lá no começo e hoje, graças a Deus, ela conseguiu realizar o sonho dela, que é ter um pedaço de terra. Então é isso que a gente precisa ouvir ela falando de apoio. Nós precisamos do apoio do nosso presidente, dos nossos governadores, das instituições que estão envolvidas nesse setor. Porque é uma realidade, a gente mantendo o produtor rural aqui na terra, juntamente com os filhos, eles podem sim fazer a faculdade, eles podem trabalhar aqui na terra e estar fazendo a faculdade deles também, estudando. E é isso que a gente almeja, a Secretaria da Agricultura sempre está presente, sempre está apoiando essas pessoas. Estamos sempre à disposição, trabalhando para melhorar a qualidade de vida do homem do campo.